O STJ manteve a prisão preventiva de um médico veterinário investigado pela operação Carne Fraca da Polícia Federal. Flávio Evers é acusado de subornar fiscais do Ministério da Agricultura para obter certificados falsos e com isso comercializar carne própria para o consumo. Os produtos eram armazenados em temperaturas inadequadas e mesmo com data vencida eram reembalados para venda. Também foi constatado o aproveitamento de partes de animais proibidas pela legislação e a utilização de produtos químicos cancerígenos. De acordo com a acusação, o veterinário aproveitava da influência que tinha como ex-funcionário da Seara Alimentos e ex-fiscal agropecuário do estado do Paraná para praticar os crimes. Ao negar o pedido de habeas corpus no STJ, o relator do processo, o ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que a prisão preventiva é necessária pela gravidade dos crimes e pela possibilidade do acusado voltar a cometer os delitos, colocando em risco a saúde da população. Legenda Adriana Zanotto